Ele disse muito bem Para todo operário do Brasil Ele disse uma frase que conforta Quando a fome bater na vossa porta O meu nome é capaz de vos unir Meus amigos por certo vão sentir Que na hora precisa estou presente Sou o guia eterno dessa gente Com meu sangue direito eu defendi Ele disse com toda consciência Com o fogo eu deixo a resistência O meu sangue é uma remissão A todos que fizeram reação Eu desejo um futuro cheio de glória Minha morte é bandeira da vitória Deixo a vida pra entrar na história E ao ódio eu respondo com perdão Para todo operário do Brasil Ele disse uma frase que conforta Quando a fome bater na vossa porta O meu nome é capaz de vos unir Meus amigos por certo vão sentir Que na hora precisa estou presente Sou o guia eterno dessa gente Com meu sangue direito eu defendi Ele disse com toda consciência Com o fogo eu deixo a resistência O meu sangue é uma remissão A todos que fizeram reação Eu desejo um futuro cheio de glória Minha morte é bandeira da vitória Deixo a vida pra entrar na história E ao ódio eu respondo com perdão Ele disse muito bem O povo de quem foi escravo Não será mais escravo de ninguém Ele disse muito bem O povo de quem foi escravo Não será mais escravo de ninguém Ele disse que o fogo eu decidi É que não significa que o fogo eu aconselo E o fogo eu aconselo É que eu aconselo